Salve terra querida e formosa, berço caro de tanta magia Tudo em ti é de cor majestosa e produz a mais doce alegria Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Teu seio de mãe sedutora, ideal, afetiva e fugente Há vestígios de paz duradoura e beleza que nutrem a mente Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Imprevistos e auros fulgores Apresentas aos olhos do mundo Desde a mais delicada das flores Ao tesouro mais rico e profundo Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Firi, 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 terra querida, por te daremos nossa vida Firi, Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Firi, terra querida, por te daremos nossa vida Firi, 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 terra querida, por te daremos nossa vida Cantar é um tom que Cantar é um tom que nasceu do coração Amar é a palavra mais doce que pode existir Pois o meu cantar alegra toda a multidão E eu canto cheio de emoção Eu venho de Firi, Firi Eu venho de Firi, Firi